Hoje a gente vai comentar sobre Harry Styles que foi assaltar. Gente, assaltaram. Graças a Deus não foi no Brasil, né? Que mico. Imagina, Harry Styles no Brasil sendo assaltado. A gente ia dizer o que pro Harry, gente? O que a gente ia dizer pro Harry? Harry, desculpa, né? Mas não. Outro milionário que foi o que? Assaltado, gente. Sério. Eu fiquei assim, horrorizado. Deixa eu botar aqui a coisa, ó. Harry Styles, olha, deixa eu contar pra vocês o babado. Ele contou como foi o assalto que aconteceu dele no dia dos namorados. Olha só, eu estava andando de volta depois de sair da casa de um amigo. Um amigo, né, Harry Styles? No dia dos namorados, Harry Styles? Estava com um amigo? Ô, Louie! Fica de olho, Louie. Ô, este amigo é você. Fica aí o questionamento, né, gente? Eu estava a cinco minutos da minha casa e meio que vi um grupo de rapazes que estavam todos de capuz e tinham os rostos cobertos e tudo mais. E eu fiquei, isso é um pouco estranho. Não, Harry Styles, isso é muito estranho. Se você estiver na rua, Harry Styles, e ver um grupo de rapazes, Harry Styles, de capuz, cobrindo o rosto, Corre, viado! Corre, que não é coisa boa. Aqui no Brasil você saberia disso. Aqui no Brasil, amado, se você visse dois rapazes numa moto, seu cu, pro Louie colocar alguma coisa no seu cu, ia ser terrível. Não ia acontecer. Por que você ia saber que não pode, Harry Styles? Deixa eu ver. Eu desliguei minha música. Ou seja, eu estava ouvindo música, né? Logo se vê que ele não estava no Brasil. Porque no Brasil nós não podemos ouvir música na rua, Harry Styles. Porque não pode ficar com fone, né? O ladrão vê que você está com fone. Eu desliguei minha música e segui andando pela rua. E eles ficavam vindo atrás. Os caras atravessaram a rua e eu pensei, isso é estranho. Que bom que você está pensando que é tudo estranho, Harry. E então eu andava, ouvi um arrasta-pé, tentando me alcançar. Então eu atravessei a rua e eles atravessaram também. E eu estava, ô merda, que vou ser assaltado. Muito que bem. Aí os caras falaram. Podemos falar com você um minuto? Gente! É os ladrão, né? Educado, né? Por que os ladrão aqui, Harry Styles, já chega dando a coronhada? Aqui assim, Harry Styles, os ladrão já dá a coronhada na gente. Tá bom, meu amorzinho? E eles foram muito legais com você, né? Perguntaram se poderiam conversar com você. E então, cadê? Podemos falar com você. E não tinha ninguém por perto. Meu coração estava acelerado. Então eu respondi, claro. E ele, o ladrão, perguntou, você fuma maconha? Eu disse que não. E ele perguntou, você quer um pouco de maconha? E eu disse que não. Harry Styles, conta esse negócio direito. Talvez você foi assaltado? Porque estava mentindo, né? Porque a gente sabe que você fuma um negócio. Que você pega um negócio de um cogumelo. Não faz a tonta com a gente, Harry Styles, pelo amor de Deus. Não é assim que a banda funciona, meu amor. Por favor. E aí, ó. Eu disse que não. E ele perguntou, o que você tem aí contigo? Gente, eu estou amando a fic do Harry Styles se assaltar. Não foi fic não, hein? O Harry Styles contou isso aí. Mas olha, não é uma fic? Eu estava esperando, eu estava lendo, esperando o beijo no final. Porque que bandidos, né? Educados. Fizeram faculdade, né? Para fazer esses assaltos. Então eles fizeram uma roda em volta de mim. E eu disse que eu não tinha nada. Aí o cara disse, para de mentir, porra. Aí já é meio brasileiro aí. E eu acho que da rodinha que fizeram. Esse era o brasileiro, já que ele xingou para você. Eu tinha algum dinheiro no bolso. E foi o que eu falei para eles. E eu tirei do bolso. E ele tirou o dinheiro de mim. E eu estava com os meus fones saindo pelo bolso. Aí ele disse. E ele, o fone? Está conectado aonde? Está vendo, Harry Styles? Ele não é idiota, né? É o celular. Então eu tirei o celular do bolso pensando, ok. Isso é muito irritante. Mas eu vou limpar o telefone. E eu consigo um novo telefone depois. Ou seja, ele queria formatar o aparelho. Para depois, depois, dar o aparelho para o bandido. Harry Styles. Você está pensando que está em Heroda? Você não está em Heroda, meu amor? Não está. Está? Você está no mundo real. E no mundo real, Harry Styles, você dá o aparelho como está? Não tem essa de limpar o aparelho. Ah, bonita. Eu vou limpar o aparelho. Você vai... Ó, aquele meme. Vai para onde? O bandido perguntando para Harry Styles. Você não vai limpar não, amado? É... É... E o cara estava... Desbloqueei o telefone. E o cara queria que ele desbloqueasse. O outro cara puxou a camisa para cima. E ele tinha uma faca presa na calça. E eu estava... Merda. Eu estava pensando. Então eu disse... Me desculpa, cara. Mas eu não posso. Eu não posso desbloquear meu celular. Harry Styles. Mas Harry Styles, se fosse no Brasil, Harry Styles... Você estava colocando o dente de porcelana. Porque não ia sobrar um. Não ia sobrar um, Harry Styles. Você estava fudido. Estava fudido. Vamos continuar aqui. Aí o cara falou... Você tem 10 segundos. E começou a contar. 10, 9, 8... Se fudeu, né, Harry? E aí eu disse... Eu não posso. Eu não posso, cara. Não vou, não, bicho. Eu não posso. Deixa meu celular. E tinha uma lagoa atrás. Ele está falando. E ele queria jogar. Harry, você não tem... Olha, não tem, gente. O discernimento querendo jogar o celular. E aí ele fala, né? Não vou querer irritar eles. Então não jogou. Só que aí o Harry viu que uns carros se aproximavam. Correu para os carros. Olha a POC, né, menina? Já correi. Harry, Harry. Entregava o aparelho. O que é que tem nesse aparelho, Harry? O que é que tem nesse aparelho, Harry? Que você não pode entregar esse aparelho. Aí correu, né? Os carros não quis parar. Porque falou, olha, o homem doido correndo na rua. Eu não vou parar. Não quis parar. E aí o Harry disse que viu que eles se distanciaram, né? E aí, ó. Eu vou ter que correr pra caralho nesta colina. Ele estava com aquelas roupas dele, né? Porque Harry Styles não usa uma roupa legal, adequada. Como a gente usa. Ele usa aqueles negócios, né? E aí pra ele correr ficou dificultoso. Tomou no cu, né? Harry. Não do jeito que você gosta. Mas assim, gente, ó. Dessa história toda, eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Não faça nada do que o Harry fez, né? Nada, meus amores. Nada. Não faz nada. O bandido chega. Você entrega o aparelho. Entrega o celular. Quer o quê, bandido? Toma tu. Não chama nem de bandido. Chama de moço. É muito importante isso. Chama de moço. E essa foi aí a história do Harry Styles. Ele realmente foi assaltado no dia dos namorados. Harry. Cinco pra dez pra fique. Não parece uma fique, Erika? Gente, de lindo. Mas não foi fique, infelizmente. Gente, por favor. Não faz que nem o Harry, tá? Pelo amor de Deus. Falando em Harry, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que bonitinho. Ai, meu Deus. Não é elite, não. Aqui, ó. Harry foi visto aí com essa camisa. E com essa arroba aí, ó. A camisa tá escrita assim. But daddy, I love him. Tipo, mas papai, eu amo ele. Harry Styles usando essa camisa. Dentro da camisa, ó, tá escrito. This shirt makes you look gay. Harry Styles. Que diz assim. Essa camisa faz você parecer um gay. E Harry Styles usando. E aí? Tá entendendo? Eu vou dizer o que depois dessa? Eu não tenho palavras pra dizer nada. Então, eu vou trocar de assunto, né? Porque, ó. Falta tatuar na testa. Né, Harry Styles? Falta tatuar na testa, amado? Acho que quando tatuar na testa, as pessoas vão perceber. Tá bom, meu queridinho? Vou falar, ó. Pra acabar o jornal de hoje. Deixa eu colocar aqui, ó. Muito fofo, gente, ó. Niall Holman. Tava fazendo live no Instagram. A menina, né? Convidou pra poder fazer a live junto. A menina não é besta. Estava de toalha. Tinha saído do banho. Mas o Niall é o quê? Um gentleman, né? E aí, fechou os olhinhos. Eu achei tão fofo, gente. O que eu falei? Eu vou levar. Eu vou levar no jornal pra comentar, né? Podia ser nossa lambida do dia de hoje, né? Depois ainda teve isso aqui, ó. Ó. Ainda teve Niall dançando, né? Sem camisa. Então, assim. Tem jeito melhor de acabar jornal do que esse? Não tem, né, gente? Ó. Não faça nada do que o Harry foi incrível, né, Lucas? Niall um princesinho, não é, cara? É isso, gente, ó. Obrigada a todo mundo que participou da live de hoje. Se você tá assistindo essa live depois, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas coisas que eu quero ficar sabendo. Vou assistir o Big Brother agora, hein? Já começou? E eu tô perdendo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou.